Nosso amor Terminou e nem quis saber Só pensou em si mesmo e se eu não ia sofrer Se o telefone toca já não me dói mais A saudade já calejou aqui dentro do peito Aquele amor que tinha ficou lá pra trás Afoguei ele no copo do esquecimento Pra lembrar do nosso mundo azul Ou pra quem tá no Zé do Paulo Seu cantor puxa uma moda que faz a gente beber Descer logo uma gelada que eu quero esquecer Daquele nosso mundo azul Ou pra quem tá no Zé do Paulo Vou pedir aquela moda que faz a gente beber Quero tirar da cabeça o desgramado Que só me fez sofrer Mas você terminou e nem quis saber Só pensou em si mesmo e se eu não ia sofrer Se o telefone toca já não me dói mais A saudade já calejou aqui dentro do peito Aquele amor que tinha ficou lá pra trás Afoguei ele no copo do esquecimento Vou pra quem tá no Zé do Paulo Seu cantor puxa uma moda que faz a gente beber Desce logo uma gelada que eu quero esquecer Daquele nosso mundo azul Vou pra quem tá no Zé do Paulo Vou pedir aquela moda que faz a gente beber Quero tirar da cabeça o desgramada que só me fez sofrer Pra lembrar do nosso mundo azul Vou pra quem tá no Zé do Paulo Seu cantor puxa uma moda que faz a gente beber Desce logo uma gelada que eu quero esquecer Daquele nosso mundo azul Vou pra quem tá no Zé do Paulo Vou pedir aquela moda que faz a gente beber Quero tirar da cabeça o desgramada que só me fez sofrer Eu vou pedir aquela moda que faz o desgramada que só me fez sofrer